Eu vejo Deus Na voz que canta Lua calando Da noite de luar Eu vejo Deus No cantar da fonte Que brota no monte E corre pro mar Eu vejo Deus Na voz do passarinho Que ao voltar pro ninho Faz sua oração Eu vejo Deus No caudaloso rio No calor, no frio Na luz do luar Eu vejo Deus Na brisa e o vento E até no lamento Do pobre meu irmão Eu vejo Deus Eu vejo Deus Na mão que mendiga Nas portas da vida Pra ganhar o pão Eu vejo Deus Eu vejo Deus No fogo ardente No raio, no trovão Eu vejo Deus Na estrela que brilha Na noite e no dia Na planta, no chão Eu vejo Deus Nos vales, nas serras Nos vales, nas serras No murmúrios No murmúrio do mar Eu vejo Deus Eu vejo Deus Na brisa e o vento Até no lamento Do pobre meu irmão Eu vejo Deus Na mão que mendiga Nas portas da vida Pra ganhar o pão Eu vejo Deus Em tudo que Ele criou Eu vejo Deus Eu vejo Deus Eu vejo Deus Eu vejo Deus Eu vejo Deus